Olá pessoal Chagas aqui falando mais uma vez seja bem vindo a nossa sexta aula onde iremos agora falar sobre banners então vamos lá pra ação criar aqui novo nova campanha e o vídeo 4 banners YouTube continuar sempre com o YouTube vou mostrar aqui os controles também vou deixar a mesa e vou te dar o htc e colocar mais uma vez aqui nosso link o nosso ícone deixar no 800 e 600 centralizar já fizemos nossa alteração escolheram nossa campanha colocamos o id deixamos o nosso e-mail colocamos nosso estilo de mock-up colocamos o nosso ícone play aqui e agora vamos aqui para a opção banner aqui diz banner é o que você tem o seu computador já tem um recurso inglês eu vou colocar ele de novo levar para o hotmart mais uma vez cinco segundos para aparecer e agora vamos publicar temos agora nossa nossa campanha com banner feita o vídeo 4 vamos pegar esse código vamos aqui copiar vamos lá no plugin novo html vamos adicionar adicionar o código aqui e dizer que esse vídeo é o 4 vamos lá no plugin novo html vamos aqui atualizar essa parte que é para aparecer lá nosso nosso novo vídeo vamos aqui atualizar essa parte que é para aparecer lá nosso novo vídeo vamos aqui também vamos lá no pitbull e vamos aqui sim ó pro seguinte e vamos 5 segundos apareceu nosso bora aqui nosso bora eu vou clicar mas eles vão aqui mais só lembrando que em breve vai ter essa atualização de uma nova página então nesse vídeo foi isso a parte de bães na próxima aula a parte de reação dele pessoal até mais tchau tchau nos encontramos na próxima aula valeu